Rapaziada, mano, pra você que não segue no meu Insta, mano, meu Insta é esse aqui, ó Junior STY underline, underline, mano, passa lá, rapaziada, ó Instação do pai aí, mano, ó Vamos bater 40k de seguidores lá, mano Tava com 32 já, tô com 32, na verdade Esqueça tudo, passa lá, rapaziada, mano, ó E, mano, posto de tudo aqui no Instagram, tá ligado? Foto, rios, tudo, mano, ó Postei stories, vou abrir aqui pra vocês, ó Pra vocês verem Rios, ó, tudo, mano Passa lá, rapaziada, vai ter, mano, muita coisa, ó Stories do dia a dia, eu tô postando direto Perguntinha, quiser interagir, quiser fechar parceria Chama lá no Insta, mano, ó Que nós vai tá fechando, tá ligado? Lembrando, Junior STY underline, underline Ó, vai ter o botãozinho de seguir aqui embaixo, aqui assim, ó Aperta, segue, manda mensagem, curte minha última foto aqui, ó E dale, mano, ó, aqui, ó É isso, curte aqui, comenta E, mano, é isso, rapaziada, bora pro vídeo Ixi, mano, ixi, as ideias do cara, tio Rapaziada, mano, ó, fiz essa armação monstra aqui Manstra, pica de fly Ó, esse daqui o bagulho tá a resposta, tá? Eu gostei, 45 metros de chileira, 5 metros de linha É, sei lá, vou fazer chileira com o Thiaguinho Olha aí, Luca Mano, fizemos, fiz essa armação bambu, bambu aqui, top, mano Nem sei o formato disso aqui, só sei que eu fui fazendo, rapaziada E saiu, tá ligado? Eu fui fazendo a medida, parecendo o nego, entendeu, rapaziada? Mano, essa aqui tá certinha, rapaziada O nego, o nego, filho, já faz no aleatório, já, entendeu, já rasga tudo Cansado, mano, e quem vai tá fazendo esse pipa vai ser o Petson, mano Vai ser o Petson, entendeu, parceiro? Petson, hein, já, não tá nem aí, mano E aí, João, tá, tá passando mal aí, João? Hein, João? Tá passando mal aí, João? Tô esperando, já pediu o negócio A gente, já pediu já, João Tá brutão aí com o que, João? Tomar um cacete? Ai, menina, te dá um pete É, é, o cara tá achando que tá tomando peteiro, tá, tá fogadão, mano E é o seguinte, o Petson vai tá fazendo pipa monstro aí, rapaziada, ó Aí, os caras mandou Trinta e oito, rapaziada Deixa eu mandar o pix pros caras aqui que eu já volto a continuar o vídeo Aí, rapaziada, mano, ó O Petson vai cortar, dobra no meio, mano Ponta a ponta e marca o bagulho, já era Não tem segredo, não Nunca fez isso na escola, não, é? Já fiz estralhinho Estralhinho? Estralhinho é desse jeito aqui, ó Aí, já era, ó Depois vai ficar cem por cento certo, hein Depois que você abrir ela aqui, ainda vai sobrar folha laranja pra você Você vai ver Já era, mano Agora você passa a linha aí, ó Cadê a linha? Passa a linha aí É, mas nós passou Que o bagulho vai dar bom, rapaziada Arroxo Aqui a roupa acha roxa E laranja, mano Cê é louco Olha a baderna que tá aqui no chão, rapaziada Tem, mano, tem muita coisa aqui que nós temos que limpar Deixar no esquema E dá ali, mano, ó Vai ficar louco Mano, você não ia tomar sua pretina hoje, não? É, mano O cara tá todo louco, mano Não tomou nem o shake Certeza, irmão Não tomou pelo menos o shake, né, mãe? Tomou o shake, não, irmão? Tomou Eu tava na casa dele Tomou o shake acordando quatro horas Já era, ó Cadê a cola? Você vem com a faixa rosa Você tá da tônica agora? Ó, já deixa a parte brilhando pra baixo Entendeu? Não, tudo pra cima aqui, ó Você vai colar aí do seu jeito aí, mano Eu acho que a roxa tem que ir por cima, eu acho, mano Pra ficar tranquilo Então é isso mesmo? Então é isso que eu vou fazer Não, ou não, não sei É isso que eu vou fazer Bom, você quem sabe, rapaziada O preto vai colar Aqui, ó Jão, ajuda o cara aí, Jão O roxo vai por onde aqui, Jão? Hein, Jão? Vai por cima do... Responde, Jão Mano, você tá louco pra tomar um porra, né, Jão? Perguntando os bagulhos, não sabe olhar e falar, não? O laranja em cima do roxo É? É a parte da frente E essa aqui é a parte de trás A parte de trás Para a frente Para a frente Aí, entendeu? Para a frente Laranja é por cima, então Você não sabe também olhar, não? Vai, vambora, rapaziada Esse cara perde tudo Ele não consegue fazer sozinho, mano Mano, se eu tô pedindo a sua opinião Porque tá fazendo diferença Não vou perguntar mais Você vai ver Tem que fazer os bagulhos sozinho, Jão Tem que falar o quê, Jão, rapaziada? O cara foi levar o carro pra arrumar Esqueceu o roca Esqueceu minha carretilha Esqueceu o saco de pipa lá E ainda veio botar culpa em mim ainda, mano Mentira, mentira Foi culpa sua, Jão Eu te chamei e você não foi? É pra você me lembrar É O cara nem me chamou pra ir, mano Aí, ó Já é Mentira, mentira Toma aí, ó Pega Aí, ó O laranja é por cima Aí, ó Aí, ó Vira o outro lado aí Só pra não ver o negócio Essa é a parte da frente É? Vai ter que ser, né, Jão? Você vai deixar aquela parte de cola na frente? O cara tá incomodado com o bagulho de cola O cruz do cara saiu pingando, rapaziada Essa é a parte da frente Você é louco? Fala a maior coisa do meu filho É, vira aí Que a cola do outro lado O cara ficou, velho Amor, rapaziada Cruz do cara pingando, mano Chega a dar agonia, mano Vou ver aqui, né? Aí, ó Ai, calica Ai, calica Tá cola então, rapaziada Mano, o bagulho vai ficar meio agulho Que isso? Pedrada, mano O que é? Porque nós só puxar tropa Aí, aí, rapaziada Tá colante aí, ó De meiota Para eu ser colado Não me engano Isso aqui vai pegar lá Quando chegar também Não, o que? Não, já vou começar a limpar aqui, ó Vamos organizar esses bagulhos aqui Que não é mal usar depois, né? Mas, eu vou gravar mais um Tô zoando Aí, ó Bichão é como? Pede ser rápido, rapaziada, ó Pode deixar aí, pô Que eu vou limpar sozinho Não adianta ficar metendo no louco É, eu vou limpar É, é Tem que colar o bagulho certo, não Tá atrapanhando o cara aí, ó Foi mal, foi mal Foi mal, já, filho Foi mal Tá bom? Nunca vi limpar os bagulhos Jogando no chão Pra depois varrer De x, tá torto, tá torto Varrer, 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 borre Varrer, volta, varrer, vem aí, ó Amanhã, essa semana Você vai servir de gravar no pipa Fazendo pipa É Amanhã ela vai gravar logo Lá na sua casa, lá Você vai vir Vai lá na casa do lantos Vai botar o carro lá Meu irmão pegou o carro Que guiçada, mano, ó Aí, ó Isso aqui não pode, ó O cara vai comprar folha branca, mano Isso aqui vem no sacão Já era, rapaziada Ó, ô, Júlio Tem que parar com as coisas de putão aí também, Jão Já, já, basta ou ainda custando o PP aí, Jão Não dá não, mano Não dá não, rapaziada Imagina você soltando as brechas Esqueça, rapaziada Já era, colou Não tem segredo não, Fih Já aprendeu a fazer os bagulhos, Jão Já vira e já vai cortando, Jão Olha meu Meu Cruz pingando Ela passou Olhou Viu a tropa do saco Viu, viu a tropa Já vira, já, já, já Vamos cortar já, mano Já no esquema Deixar o bagulho em top Ela passou Olhou Tem que ter dinheiro isso aqui, ó Tem que deixar arrumadinho É, o chevette lá é Caramba, mano O chevette Aí, ó O Petso já tá terminando Praticamente o Pippa Agora só Já vamos ajudar ele aqui, ó Cortar essas laterais logo Pra deixar o bagulho insano A gente vai ainda ajudar o cara Pra terminar logo Vai arrumando coisa aí Bora, Petso Bora, Petso Cansado Depois você arruma esse boné aí, ó Será que a gente não tá de gravar 8 horas da noite, ô Mano, que não para não, rapaziada, ó Marcamos de gravar meio-dia Mentira, mentira E o cara sai 5 horas, mano Mentira, mentira Não dá não, mano Na hora que eu tô gravando o vídeo Tá saindo um vídeo no canal, rapaziada, ó É tipo, cara João, vai guardar aqui pra onde? Esse saco não dá mais não, viado? Tá rasgado os dois lados Caramba, mano Os caras é mó destruidor Mano, é que os caras fazem isso, mano É você aqui no brilho dos bagulhos Vai, Júlio Vai, Júlio Mano, ó Tá, Petso, fazer outro? Juntos de sacolão, Petso Olha que isso fora, João Aqui que você vai vir A mãe tá fazendo com isso aqui, ó Petso Pra deixar aqui Isso aí dá pra fazer logo Ó, mal colado, ó Vai ficar botando defeito no meu pinto? Eu tô botando defeito mesmo, tio Vou chamar o banheiro pra fazer um vídeo Porrei um único com essa cola Será que não dá pra fazer não, hein? Vai vir Bora, bora, Petso Coge isso aí logo Cansado Aí, ó Dobrou e foi, ó Sem segredo não Esse aqui vai subir como, tá, mãe? A armação minha feita aí, rapaziada Quem quiser as medidas Eu vou deixar na descrição Mentira 40 por 40 É coisa rápida aqui, ó Aqui é nego, Júlio Aqui é nego Aqui é como? Aqui é nego Mano Por que você não dobra esse saco aí, ó É o que eu tô fazendo E depois Não, você pega e fecha embaixo E passa a fita aí Já era, Jão Eu vou fazer pipa com esse aqui, Jão Que fazer pipa, Jão? Pode ser louco Fazer um raião, um caixão Chamar lá, rapaz Com isso aí, filho Se eu pegar isso aí Eu faço um monstro, filho Fazer um caixão com esse aqui E hoje você acha que não é Sai daí, louco Deixa esse saco aí Ele tá fazendo Dois, duas raias transparentes Com esse aqui Deixa eu deixar ele aqui Aí, ó Chotar, mano Aí, ó Pede já tá Pesouca, rapaziada Pesouca é assim, entendeu? Pesouca sai guardando os bagulho no bus Aí, ó Já era, ó Vai dobrar Nem cortou aqui os negocinhos Mano, você vai colocar Defesa do centro Não, tem que falar mesmo Tem que falar mesmo, rapaziada Oi, esse gino pesca é fácil, Jão Já era Vocês comprariam um pipa desse aí, rapaziada Deu ou não? Que eu ia achar outros mais da hora Da hora ele levar pra você Se eu vejo um desse aí É o único que eu não ia escolher Era esse aí Tá, eu pedi no negócio É, vai Aí, nem cortou Já vai dobrar Nem cortou Não, não, rapaziada Aí não dá, não Vou te cobrir no soco Já amarrou Esse gino da fogada Vou cobrir no soco depois, Jão É Bora, Fih Quero ver Vou cortar logo aqui Não, esse gino depois Já tá falando Nossa Corteu o bagulho A gente cobrou o bagulho de qualquer jeito Never seen never Never seen never Gostava desse bíbi? Never seen never Você nem era dessa época Sai daí, Loco Never seen never Never seen never Não pensa não Não é mesmo não Dessa época Você conhece isso daqui, Pé, só Baby, baby, baby Nem era, nem era dessa época Não sei mesmo Não sei mesmo, não sei mesmo Não era da época Pior que foi mesmo Nunca nem bateu uma cartinha aqui na 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 fossa do Alan Nunca nem bateu uma na fossa do Alan Iiii Cartinha, ué Seu puto safado Puto cretino Vai, já cola aí Já, ô, cansado Seu puto cretino Aí, ô, aí, ô Olha, não tem segredo Olha, a preguiça, né A preguiça bate Não tem segredo Baby, 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 baby Soca, soca Já era, rapaziada, ó Praticamente pronto Pipa, mano, ó Não tem segredo Última dobrada aí Pra fechar E agora em cima É, Lucas Esse aí tá show, fi Mas pegou as varitas Pelo menos mais varinha Ah As que tinha Essas varitas aí Parece que o Andy Arrancou das árvores O cara sabe nem escolher Um conjunto de varitas, ó Pé descansado Aí, ó Aí, ô, Andy Respeita, biba, do cara Porque nós só puxar tropa Respeita, biba Toma aí, rapaziada Ó, o bagulho ficou nave Oxi Isso aqui, ó Desse aqui O chicadinho, tá, Ju? O chicadinho, mano Ó, vamos esperar secar Pra gente tentar envergar o bagulho E já a gente volta, mano Só vou passar a última mão aqui, ó Ó, não para, não, ó Já era, rapaziada Que mané ficar no fogo Já foi esse tempo aí Já foi? Era, vambora, rapaziada Vamos esperar o bagulho secar Pra gente esticar E mostrar o feito Para o final do final Aí, rapaziada, ó Quem quiser casar comigo Você ir limpar a casa Você cozinhar Entendeu? Aqui nem é o Andy ou não? Aqui é o Pepe O Pepe só fica mais tensão lá O Pepe não sabe fazer um peijão, rapaziada Pepe, sabe fazer ainda? Não, não João, eu morei sozinho aí Três meses, rapaziada Aprendi a fazer feijão Macarrão Aprendi a fazer Arroz Café, eu já sabia, né? Miojinho de cria Salsicha Linguiça O que mais? Tudo Mano, me guiçaram, rapaziada Mas é o seguinte, ó Pipa do Petsu finalizada, mano Mano, vou deixar você fazer as honras De você envergar aí, mano Ele enverga o Petsu também Sei lá, deixa eu gravar aqui Que se rasgar o Petsu já mete o soco Se rasgar, mano Já usou o soco preparado O cara parece que Mano, tem que tomar um pretinho Pra você ficar acelerado Tá molerdão, cara Lerdão? É, já vai pedir a pizza há um ano Tinha que esperar secar Você tá ligado, né? Nossa, mas ficou suave Só deixar o bagulho secar Ai, Calica, ó Mano, que nota você dá Pra esse pipa aí dele, mano? Mano, essa varita aqui tá retona Mas ela é retona Não, então você fez a varita errada Tinha que ser envergada Não, a maçã é assim mesmo Então, porque a maçã do Juninho Ficou zoada Eu vou dar um sete Para, eu vou dar um dez Se eu daria um dez, Petsu E daí? Tinha que esperar secar Mano, eu vou dar um dez, mano O bagulho ficou top Sério, louco Tem dessa não, ó Nave é nave, ó Bora, Fibó Guarda esse pipa aí, entendeu? E aí, rapaziada? Tá 8 horas da noite fazendo o pipa Mano, ó Vamos comer uma pizzazinha aqui Próximo vídeo Eu vou gravar o Petsu Insano tudo Então, deixa muito like Se inscreve Ative o sininho para fortalecer Segue eu no Insta Lá, é nóis, rapaziada Esse foi o vídeo Tamo junto Forte abraço Falou Uhul